E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Shadow Fight 3 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série daí do início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? É o seguinte, no dia de hoje, pra mim aqui, né? Pra vocês já tem um tempo que começou, né? Começou esse evento aí, ó, Campeões do Fosso Campeões do Fosso, não joguei, não entrei Vamos jogar no vídeo hoje, vamos lá? Tentar coletar alguns prêmios também Deixa eu só vir aqui Temos, ó, algumas maratonas deste evento, certo? Aqui Não tem nada E aqui, que é importante também, ó Oferta de evento, não sei se vai ter alguma coisa, não Não tem nada, então vamos jogar Já posso gastar as moedas ali, se precisar Pra gente juntar, fica mais forte, né? Verdade é Aí amanhã a gente volta pra aventura Batalha das Leis, né? Vamos lá, bora Eu não vou ler isso aqui, não, galera? Vou pular, porque é evento, né? Beleza? Tá o blindado e a fã falando aí É... Tá aqui 10 pra jogar ali 400 aqui E 200 aqui 200 você ganha mais desse aqui Aqui você ganha ainda mais, né? Então é só... Esse dourado é só uma versão que dá mais prêmios, né? Você gasta mais, mas dá mais prêmios Beleza? Então vamos aqui primeiro registrar, ver como é que é Bora Olha, eu vou nos dois, tá? Eu vou nos dois Vamos aqui primeiro, depois no outro Pra gente pegar o prêmio ali também, o pacote Né? Bora Eu já equipei ali o conjunto que eu uso em eventos Não sei se o jogo permite usar conjunto aqui Deve permitir, né? Vamos ver Ih, tô sem minha arma Tô sem minha arma Moiou Calma, respira Calma, rapaz Calma, rapaz Calma, rapaz Rapaz É brincadeira, é brincadeira Sem minha arma eu não consigo Lança Veiblade Não lança Veiblade Vou perder de virada Brincarou Vou nada Oh, brincadeira Não poder usar minha arma aqui Vamos lá Aqui É vencer três rounds, né? Cara, para de pular aí Eu fiquei na brincadeira Toma Ué Se ferrou Calma, rapaz Por baixo Um, dois Boa Hoje não Foi o que ela disse, né? Vamos lá Terceiro round Celestia Nossa, é brincadeira Celestia, nossa estrela em ascensão Eu tô usando golpes de chute Eu tô acostumado com a aventura A Beiblade aí, ó Quanto tempo, meu parceiro Toma, então É nóis, Celestia Uma baita estrela em ascensão A verdade é essa? Vamos lá Foi bem de boa, né? Nível inicial aqui Tá vendo? Que interessante Agora, depois da atualização que teve Mostra o prêmio Que vem Olha Aqui eu não vou assistir o vídeo, não Vou assistir Quando eu vencer uma camada grande Certo? Vamos lá Tomara que eu consiga vencer A camada grande, né? Vamos abrir aqui o pacote Tá? Depois a gente vê o prêmio ali Vamos pro próximo Que é registrar E aqui no difícil Agora vai ter eclipse, né? Vamos lá Lutar Bora Deve ser Na mão mesmo, né? Igual a outra É na mão Ou outros oponentes Eclipse é complicado, hein? Que isso? Tá Boa Decepção Tá aí Três rounds Pra vencer Ali Mil segredos Vamos ver Eu tenho igual pra umbralino, né? Tá defendendo bem, ô louco Beyblade pra tubo, parceiro Recua É assim que faz, ó Ué Mil segredos Tá mais pra zero Último round agora Tubarão Vamos aí, tubarão Três brigadieras Certo Anime-se, tubarão Tá aí Bem de boa Tem mais pacote pra abrir, né? Vamos abrir Aqui não vou focar no texto, não Já que é um evento, né? No texto a gente foca na aventura E na história principal, né? Vamos aqui pegar os prêmios Temos aqui Moeda Ele é de umbralina E temos aqui também Perfeito Recebe aí O dali de cima É do passe Então Não dá pra pegar não, né? Ó Agora eu posso vir aqui E jogar Custa dez Vamos lá Bora Vamos ver se eu posso usar Minha arma, né? Ih, rapaz O jogo trocou a arma Ferrou, velho Ferrou Legal, tá? Ferrou e não foi pouco, não Essa arma é boa Olha, maneiro Calma, calma Boa Será que eu vou ter Uma arma diferente em cada round? É, tem mudança de equipamento ali, né? Mas parece que não Tá Faz do gancho aí Olha Nossa Vira Beyblade Volta pra trás Lança Faz do gancho maluco Isso aqui é tipo um Fatal de Mortal Kombat, né não? Cuidado, cuidado, cuidado Ué, só que danado É, preciso vencer mais quatro, né? Vamos ver Pelo menos é uma luta só em sequência Inominável Essa arma que eu tô usando Na série eu usei pouco, né? Não lembro de ter usado muito, não Nossa Pegou certinho Calma Calma Boa Faltam três agora Vamos ver Espremedor Espremedor Ele tem Ele tomou pouco dano, né? Se bem que eu tinha acertado ele pouco, eu acho Eita Não tomou nenhum dano, olha Foi isso, olha Que danado O bicho não leva dano de igual pra um muralhinho, não Toma Acho que só toma dano na cabeça É Deve ter essa regra de tomar dano na cabeça Só tem que ler as regras Eu tô esquecendo de ler as regras E eu também não ajudo, né? Certa a cabeça dele Acabando o tempo Certa a cabeça dele Boa Oi Tá aí Vou ter que ler a regra Eu tô esquecendo, velho Vamos ler a libra, né? Ó Lutador Regra universal Vamos lá É que é 60 segundos Só, né, mano É só 60 segundos Ah Que mentira, hein Toma Calma aí Eu tenho 60 segundos pra acabar com você Me ajuda aí Como é que eu faço? É Essa aqui doeu Perdi minha arma Vou melhor sem arma Ó Ó Ó Ó Ó Nossa Que doeu Calma, calma Eu sei que eu tô com igual pra um bralino, tá? Calma Toma, então Não Respira Ih, vai acabar o tempo Eu não vi o tempo, velho Vai acabar o tempo, que é? Que ganho com um segundo E aí, meu parceiro Tudo bom? Aqui o bicho vai pegar, hein Já viu a Beyblade? Lançou De longe Nossa Mas já viu a Beyblade? Toma aqui, então Lançou Ah, não é possível Tu já viu a Beyblade, cara? Vou fazer assim agora E depois eu faço assim Pronto Mudei um pouco, deu certo Mas e a Beyblade? Você já viu E aqui E aqui Ih, mano Será que vai dar tempo, velho? Será que se eu bater com a arma Não é mais rápido, não? Pô 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 Hã? 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 É, parece que a arma causa mais dano Que o golpe Não era lindo Ah, fala dele Foi difícil, tá? Não foi fácil, não Foi ali no limite Ali as duas Vocês viram, né? Vou assistir esse vídeo aqui Já já eu volto Tá aí, galera? Já peguei o prêmio Bora Vamos Fazer o seguinte Aqui A gente vem aqui Estabilidade E a gente vem aqui Moeda Agora A gente já fez aqui Já fez aqui Temos esse 200 Esse 400 Vamos primeiro com 200, né? Depois a gente vai no 400 Ô, João Me deixa usar meu equipamento Muito obrigado GG Zeramos Ganhamos Já ganhamos Já ganhamos Já ganhamos Rapaz 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 É um conjunto Mais forte Né? Então, cara Pensa rápido É muito forte, cara É muito forte Não! Ah, não Você vai pagar por isso, cara Vai pagar por isso Ah, vai Tá Tá aí Bora Bom Com certeza Tem mais lutas, né? Exatamente Vamos lá Bora Vamos ver Aurora Aurora E aí, Aurora Esse pássaro Se eu ia me atrapalhar, hein Aurora Olha só Que pássaro danado É só não perder a arma É só não perder a arma Mano, olha esse pássaro Sai fora Calma Tá tudo bem Tá tudo bem Camino bem Pô, pô, pô Um, dois, três, quatro Cinco Lançou Pai Que danado Olha só Calma aí, filho Calma aí Não Tomou Eu vi, sim Esse conjunto É muito bom Bora Vamos pra próxima Vamos ver quem que a gente vai enfrentar Ih, rapaz Quem é esse cara aí? É o juiz E aí, juiz Levando aí, rapaz Não, eu dormi não Ah, pera aí O juiz é aquele que tem aquela espada Que ela defende? Ah, sim Esse aqui é complicado Nem tanto É só jogar Armo de longo alcance Não é? Na verdade Eu fico aqui no canto Aí ele vai bater Oi Tá bom então Chega aí, juiz Chega aí Tá panguando aí Oi, juiz Ué Tá bom, rapaz Toma então É assim que eu faço Pra vencer esse cara aí Eu fico no canto Pra gente ficar bem perto Pra não ter tempo Da espada dele recarregar Aí eu tento tacar De qualquer jeito Ali até eu vencer Ele, a verdade é Cheguei, parceiro Cheguei Cheguei, rapaz Beleza Então toma Boa, garoto Agora toma Tá aí Meu silêncio não ajudou o juiz É isso que ela falou? Último agora Deve ter um pacote premium Ali pra gente abrir, né? Bora Vamos ver Esse aí é o cara da foto lá É o blindado Só conta a roupa Esse aqui deve ser complicado também Três rounds Calma, cara Você já viu meu conjunto, cara? E ela Ah, até brincadeira Tu chamou mesmo pra apanhar Você não fez isso, não Você não fez isso, não Ai, ai Me bateu e morreu Vai entender Esse evento Já teve no jogo, não? Acho que já teve No jogo Não lembro se eu gravei Jogando essa primeira vez Ele Né Eu acho que eu já joguei Esse evento Mas gravar ele Assim Não lembro de ter gravado, não Mas tá maneiro Ué, cara Chama pra briga aí Ué Chama pra briga aí Chama aí Ué 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 Me chamou e apanhou Me chamou pra briga aí Tá ligado Último round agora Vamos ver Cara, eu tenho uns golpes Umbralinhos pra você Eu tenho Se você me der espaço Eu posso fazer Ó Tem esse aqui Tem esse Aí eu sigo com esse Ih, a mão dele ficou maluca Aí eu volto Com o Beyblade É a Beyblade Aí eu mando aqui Pou, pou Pou, pou Pou Aí um, dois Peraí aqui A mão dele tá acesa Isso é perigoso Pou, pou, pou Pou, pou Recua Lançou Olha que mentira Nossa Ferrou, galera Errou nada não É, não é isso Muito obrigado, hein Me chamou pra briga e apanhou A verdade é essa O campeão invicto Não é mais invicto Né Tá aí Vou assistir esse vídeo aqui Já já eu volto Voltei, galera Tá aí, ó Vamos abrir o pacote premium Vamos ver Valeu, mano É nóis, hein Me chamou pra briga e se ferrou A verdade é essa Vamos aqui Isso foi bom, tá Isso aqui foi muito bom Foi bom demais A verdade é essa Vamos pegar aqui premium Mais um lendário ali, ó E é isso, né Aqui Aqui tem 3, ô louco Pega aí 3 Pode pegar Tá aí É, agora é o seguinte, galera Eu quero jogar já o outro lá Opa, peraí Uns baúzinhos aqui, ué Baúzinho lendário, rapaz Baúzinho Missão Vai quente, abrindo o baú Desbloqueia mais coisa Lá na maratona, né Mas eu acho que eu vou ter que gastar Moeda vermelha pra comprar As fichas Porque eu precisei de 400 agora Se eu não me engano Pera aqui E mais uma aqui Tem missão ali de evento Vou ver se eu fiz A missão Não Martelo Espara de duas mãos Olha aí, ó Já pegamos alguma coisa extra aqui, ó Olha que beleza Já ajuda, né Então, peraí, ó É Aqui Agora é 400 Tô com 190 Então a gente vem aqui Vou gastar, mano 500 aqui pra comprar isso aqui Vou gastar Essa moeda vermelha tá aí pra isso Beleza Eu junto ela pra evento mesmo E já que eu tô em vídeo aqui Eu compro pra gente ver Esse nível final aqui Digamos assim, né Tomara que eu não perca Tomara que eu chegue no final Do nível final São três... Ah, já é a luta principal São três rounds Peraí que aqui Provavelmente vai ser mais difícil Que a outra Não sei, né O blindado bruto aí, ó Calma, cara Ih, ferrou Como é que eu faço Pra ele não usar esse suco, hein Eu vou pra cima Se ferrou Já é um recorde Eu quebro o recorde A verdade é essa Vamos ver Agora Eu vou mudar, ó Vou assim, agora Já vou direto aqui Calma aí, cara Sem um bralinho Sem um bralinho Não, não Que isso aí Meu Deus do céu Como é que eu deixei ele bater de jeito Sai de perto Ai, ai Não pega não Nossa, olha isso Olha Olha A potência É muito forte Bom, vou usar o bralinho de uma vez aqui, né Bora Olha só que danado Vai tomar Vai tomar Vai tomar aqui E aqui E aqui também Cara, tá me chamando mesmo Você é maluco, é Derrotei o titã, meu parceiro Como ousa Ah, não Ah, não Ah, não 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 Não, queria virar, né Aqui eu já sabia que ia acontecer Não tem muito o que fazer, não Mas dá pra me recuperar, ó Boa Boa Difícil, hein Cadu socão, Bruno Vamos lá Calma Vai atacar Vai atacar, eu vou atacar Se não vai, eu vou Se não vai, eu vou, cara Ó Errou Ah, não Não vai ver isso, não Pou 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 Lançou Na cabeça Ui Acho que é por causa do veneno que tem Na minha arma Muito bom o conjunto, né Na verdade foi uma habilidade que eu equipei nela Depois eu vou mostrar pra vocês Vou ver aqui, já já eu volto, hein Voltei, galera Bom Peguei o prêmio aqui Vi o vídeo, né Antes de ver aqui, eu quero ver se tem aqui, ó Aquele pacote Quanto é o pacote? 1.400 Estamos com 1.600 Vamos aí Eu não, enfim Prefiro arma, né É, tá bom É, vamos ver aqui Temos Temos Mais pacote ali Pode abrir Certo E temos Estabilidade Mais um pouco Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pegava aquilo ali, ó O que falta aqui, hein Se pau fácil, tá ligado Cadê? É aqui Aqui, ó Aqui, ó Falta 100 pontos Lutas do foço Moeda de troféu usada Abrir baú de missão Será que tem aqui? Por enquanto Não Queria fazer pra pegar logo, né Por derrotar o chefe do dia Eu preciso de 100 pontos Por cada vitória Nas lutas do foço Por derrotar o chefe do evento É 200 pontos, ó Só que pra enfrentar o chefe Eu preciso de, né De mais Moeda dessa aqui Eu queria juntar 250 Daquela azul Pra comprar Esse aqui exclusivo Corpo a corpo, ó Esse aqui Ah, ele vem golpes também, ó Eu que tirei esse negócio aqui Que eu não curto muito Eu prefiro Chave O resto aí Né Quase que dá 300 Eu vou fazer o seguinte, galera Vai ter um corte aí Eu vou Enfrentar Esse cara aqui de novo Mas aí O ideal seria enfrentar esse aqui de novo, né Então vou fazer o seguinte, ó Compro 200 aqui Pra poder enfrentar lá rapidinho Essas moedas estão aí pra evento mesmo, certo? Pra evento Então É Vai ter um corte Vou tentar vencer Pode ser que eu perca Então Já já eu volto Voltei, galera Consegui a vitória Tá aí Então, ó É Vamos aqui pegar aquele prêmio Receber Vamos também Aqui Abrir o pacote azul Da moeda azul, né Podia ser o melhor, né Mas tá bom É isso É Eu tô com Moeda ali pra abrir Pacote comum Vou abrir, hein Pacote comum Eu não sei se eu vou continuar, galera Jogando esse evento Que eu praticamente já serei o que eu queria Eu prefiro Do jeito que a gente tá aqui Já evoluído Já tamo aqui com Quer ver, ó Com 150 mil de Estabilidade Então eu prefiro Já guardar Voltar a guardar as moedas Pra É Jogar no evento Próximo evento aí A gente já tá bem De estabilidade Eu vou gastar aqui mesmo Vou gastar aqui mesmo Não dá nada, não Beleza Mais um Certo E mais um 30 chaves épicas Aqui Cliquei sem querer Vamos abrir o baú É épico, então Tá aí Amanhã a gente volta Pra aventura Certo Eu já joguei hoje lá Pra conseguir Mais 500 de sincronização Então eu tô com 2.500 Amanhã já vou estar Com 3.000 Então a gente já Pode até terminar Caso dê tempo, né Porque ainda tem Algumas batalhas ainda É isso Beleza Bom Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau